Queria pedir, agradecidamente, aos irmãos que forem participar da sala, aqui com a gente hoje, que se aproxiguem, por favor, para a gente poder dar início. Lembrando, né, aos irmãos, que aqui a gente vai tratar sobre Deus e a política, tá bom? Bom, bom, bom. Acho que sim. Pronto, vamos iniciar, então, nossa aula. É, Tiago, faz uma oração para a gente iniciar, por favor. Oremos. Pai Santo, nós te louvamos pelo dia de hoje, por esse dia que o Senhor separou, como dia especial de culto ao Senhor, em que todo o teu povo se reúne, em todos os lugares do mundo, para declarar que só o Senhor é rei. Te louvamos, Deus, porque o Senhor nos chamou e o Senhor nos salvou. Obrigado que o Senhor é o Deus criador, obrigado que o Senhor é o nosso Deus redentor. E obrigado porque podemos chamá-lo de Pai. Te pedimos agora, Deus, que vamos continuar estudando a Tua Palavra e que o Senhor fale conosco, que o Senhor acalme o nosso coração, que o Senhor unja o Miqués, Deus, com o Teu Santo Espírito. E, Deus, nós queremos que esse momento aqui é a escola bíblica dominical. Não é a escola conservadora dominical, não é a escola liberal dominical, não é nada disso. É a escola bíblica dominical. A Tua Bíblia vai ser exposta, a Tua Palavra vai ser exposta para a edificação do Teu povo. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Tiago. Bem, acho que o Tiago, aí logo na oração, já me quebrou as pernas, porque eu estava preparado aqui para falar justamente sobre liberdade, igualdade, autoridade, desigualdade. E, bem, eu trouxe essa organização das ideologias um pouco para ver o olhar de vocês aí, bastante curiosos, tentando se identificar. Acho que eu consigo ver aí, então, umas três reações. O primeiro daquele que falou assim, agora sim, gostei. O menino aí foi ousado, já chegou, chegando, já vou sair daqui hoje, então, escolhendo onde que eu vou atuar, com base nesses parâmetros, e hoje a gente sai daqui já preparado para poder votar. O segundo olhar, acho que é aquele que já tem uma convicção e falou assim, hoje que eu pego esse rapaz. Pode fazer pergunta? Está gravando? E pode fazer pergunta, a gente vai abrir no final, tá bom? Eu acho que a terceira reação que eu vejo aqui, é aquela apreensão do pastor, né? O que será que vai sair hoje? A ideia de trazer isso daqui, meus irmãos, era para responder essas três perguntas, essas três indagações, essas três reações. Traz para o começo, acho que o temor, quando a gente trata desse assunto. Foi temor também, no meu coração, quando o Carlitos falou, me queres, vamos dar aula lá no templo? Eu falei, Carlitos, estou dando aula para as crianças, está tudo bem? Ele falou, não, a gente está precisando de gente. Eu falei, catecúmenos, pode ser, criado na igreja, pais presbiterianos, família toda, será que pode ser? Ele, vamos ver, vamos ver. Aí, de repente, apareço lá no grupo, Deus e a política. Aí, amém, né? Deus nos abençoe. A segunda reação, aqueles que acharam que iam me pegar aqui hoje, que talvez iam fazer perguntas capciosas, quero dizer que, apresentar o restante dos professores, né? Essa parte que vai tratar sobre isso daqui, não sou eu, graças a Deus. Na verdade, eu não sei se ficou claro, né, Heitor e Alexandre, mas no planejamento secreto das aulas, está com vocês, tá? Então, presbítero Alexandre, presbítero Heitor ali, quando a gente fala, estava ali, o culto, né, Tiago? A gente planejou bem ilusões, visões e ilusões políticas, está ali dentro dessa área, a gente deve tratar de alguns desses assuntos, buscando trazer, então, as verdades. E aquilo que não é verdade, aquilo que a gente não pode tomar como verdade nessas ideologias. E o terceiro, voltando àquele que achou que hoje a gente ia já sair com uma resposta daqui, quer dizer, para os irmãos, a gente vai ter 15 aulas, meus irmãos, serão 15 aulas em que a gente vai, basicamente, tratar sobre cosmovisão aqui, a partir dos princípios da cosmovisão cristã reformada, a partir da criação, da queda, da redenção, a gente vai buscar trazer aqui verdades que possam colaborar. Então, guarda aí o seu coração, a gente vai chegar lá, a gente vai conseguir tratar sobre esses temas, mas hoje é uma introdução. Nessa introdução, hoje, eu quero tratar de três pontos. Primeiro, da importância da gente falar sobre o assunto de Deus e a política. O segundo, do problema da gente tratar sobre o assunto de Deus e a política. E, em terceiro lugar, eu queria falar o que a Bíblia fala sobre política. Tá bom? Então, o primeiro tópico nosso aqui é a importância. Eu não confirmei, mas está tudo certo na gravação. Dá um ok aí, o pessoal dá um joinha aí. Beleza. Vamos lá. A importância. Bob Godzward, nome difícil, né? Trouxe um pensamento que vai ser basicamente o reflexo, a reflexão nossa hoje aqui. É o seguinte, todos servem a um Deus de algum tipo. O homem é um homem religioso, essencialmente. E todos são transformados na imagem do Deus a quem servem. Então, nós adoramos a um Deus e a esse Deus a quem nós adoramos. É nisso que a gente se transforma. Os irmãos sabem que se a gente amar as riquezas materiais, ou os direitos individuais, ou se a gente amar um estado grande, se a nossa confiança estiver nessas coisas, é nisso que a gente vai se tornar, é nisso que a gente vai buscar defender. Mas a grande pergunta é, e se a gente amar a Deus, será que isso faz alguma diferença na nossa vida? E ele continua dizendo que as pessoas estruturam sua sociedade, a sua própria imagem. Talvez a gente já tinha parado para refletir sobre até a segunda parte da frase, mas a terceira parte da frase, ela traz uma implicação muito clara para a gente quando a gente fala sobre política, que não se enganem, o Brasil é o que é por causa das pessoas que moram aqui no Brasil. A sociedade, ela está do jeito que está por causa das pessoas que moram aqui no nosso país. Mas, lembrem, as pessoas são o que são por causa do Deus que elas adoram. A gente cortar essa parte do meio, a sequência, tirando que as pessoas são transformadas conforme o Deus que a gente quer, a gente chega em uma outra frase que talvez seja um pouco mais chocante do que a primeira, que diz o seguinte, que existe algo de político em jogo em nosso culto e que existe algo de religioso em jogo em nossa política. Meus irmãos, nós adoramos a um Deus. Esse Deus, o qual a gente adora, a gente se transforma como ele. A nossa sociedade, ela é um reflexo daquilo que nós somos. Em último jogo, nós estamos falando que Deus e a política, elas estão intimamente ligados. Essa frase acho que choca mais do que a primeira, mas ela corta ali, ela vai direto ao ponto aqui da nossa implicação para a nossa aula de hoje. Existe algo de político em jogo aqui. E na política existe algo de religioso. Essas duas esferas, elas estão intimamente ligadas. Se você quer um versículo bíblico, já que a gente vai tratar de Bíblia, é claro quando a gente lê lá em Provérbios 29,2. Quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. Em algumas traduções, para poder ficar mais claro, diz que quando governa o perverso, o povo suspira. Esse texto, ele está falando tanto de religião quanto de política. Ele fala que quando o povo é de determinada maneira, as pessoas têm um bem comum, elas agem para que o bem comum da sociedade, para que a política seja de uma forma. Mas quando aqueles que não têm Deus no seu coração atuam dentro da sociedade, dentro da política, o povo recebe o reflexo de uma outra maneira. Veja só que, se a gente for mais claro aqui, para poder dizer, o que a gente quer chegar ao ponto é que não existe como a gente separar a nossa vida política da nossa vida religiosa. O modo como a gente atua dentro dos nossos círculos, dentro do nosso dia a dia, eles estão intimamente ligados com a nossa atuação pública e estão também intimamente ligados com a nossa política. É muito comum, e a gente ouve falar de diversas formas, de três grandes instrumentos que a Bíblia nos traz, ou de três grandes poderes. A gente vai falar um pouco mais para frente sobre o poder da espada, que foi dado ao Estado. A gente tem o poder da espada dado ao Estado, o poder das chaves dado à igreja. E eu gosto de falar do poder da vara, que foi dado à família. Esses três grandes mandatos, as três referências desses três grandes mandatos que a gente tem. Mandato cultural, mandato social e mandato espiritual. Mandato espiritual, o poder das chaves, da igreja, o poder que a gente tem cultural, que está relacionado ao Estado, e o poder, o mandato social ligado à família. E esses três poderes, eles estão intimamente ligados. E deixa eu fazer uma reflexão sobre a nossa família, para depois a gente chegar à questão do Estado. Mas, irmãos, a grande verdade é que, dentro da nossa família, a nossa família, de um espectro um pouco menor da sociedade, ela é um reflexo do Deus que a gente serve. Aquilo que a gente faz dentro da nossa casa, dentro da nossa família, o modo como a gente interage com as coisas, o modo como a gente cria os nossos filhos, o modo como a gente faz a nossa rotina, se a gente vem à igreja ou não, se a gente consome determinado de entretenimento ou não. Então, o modo como a gente até vota é um reflexo daquilo que nós acreditamos. O Deus é quem nós servimos. Mas também é verdade, os irmãos, acho que os casados têm mais essa experiência, de que, dentro da nossa casa, a gente também faz política. Dentro da nossa casa, a gente precisa negociar. Dentro da nossa casa, a gente precisa negociar com a nossa esposa, as mulheres com o esposo de vocês, para a gente chegar no bem comum. É preciso haver consenso acerca de algumas coisas para que se chegue a um bem comum dentro da casa. Isso é verdade? Os irmãos concordam com isso? Dentro, também com os filhos, você precisa negociar com eles? Ó, daqui a dois minutos você desliga a televisão. Daqui a pouco você vai fazer o seu dever de casa. Você vai combinando as coisas. Você vai chegando a determinados consensos para que a vida comum do lar, ela seja bem vivida e para que vocês cheguem ao bem comum. Por favor, meu irmão, faça política dentro da sua casa. O poder da vara, ele é muito bom, mas não usa só o poder da vara. Tá bom? Use também a política, use também essa capacidade que Deus nos deu de interagirmos uns com os outros para que a gente possa chegar a um bem comum dentro da nossa casa. Então, a gente acabou de afirmar aqui que dentro da nossa casa, dentro da nossa família, ela é regida por aquilo que nós acreditamos. E dentro da nossa casa, nós, de algum modo, nós fazemos política, nós entramos em acordo uns com os outros para o bem comum da nossa casa. Não é assim acerca também da sociedade? A sociedade, ela não é um conjunto de famílias que se reúnem e que dentro dessas casas existe tanto política quanto religião? Não existe tanto fé quanto se mover para que haja o bem comum? A nossa sociedade é um reflexo das famílias. Na família existe religião, existe política sendo tratada e dentro da nossa sociedade também. A gente não consegue desassociar essas duas coisas. Então, meus irmãos, o grande mote aqui desse meu primeiro ponto é esse. Não é inútil a gente falar de política. Acho que quando foi colocado aqui que a gente ia tratar de política, às vezes, em alguns veio um embrulho no estômago, alguns veio, ah, por que a gente não fala sobre os evangelhos? Por que a gente não trata de algum outro assunto mais espiritual, mais bíblico? Meus irmãos, tratar de política, ele não é algo inútil, porque nós estamos tratando das coisas para o bem comum. Nós estamos tratando da realidade, daquilo que a gente vive. Daquilo que a gente vive dentro da nossa casa, daquilo que a gente vive dentro do nosso trabalho. De onde a gente estiver, nós estamos vivendo política, nós estamos vivendo também a nossa fé. Então, essas duas coisas, elas não podem ser desassociadas. O Deus que nós refletimos é um Deus que trata sobre política e dentro da nossa casa a gente vive isso, dentro da sociedade nós também vivemos isso. Não é inútil a gente tratar sobre política. Uma outra frase para os irmãos gravarem aí é que política e religião são duas coisas diferentes, mas a vida é uma só. Meus irmãos, a vida é uma só, talvez em dois sentidos. Nós só vivemos uma vida aqui nessa terra e a vida toda ela é uma só. Não existe uma vida privada e não existe uma vida pública como sendo duas coisas desassociadas, mas a vida inteira ela é uma só. Assim como política e religião são dois nomes que a gente dá para tratar talvez de esferas diferentes, mas essas duas esferas estão ligadas à nossa vida. Você é um ser político, você é um ser religioso, mais religioso do que político, é claro, mas nós estamos falando então que a vida ela é uma só. Não caiam nesse conto que o mundo tenta trazer para a gente de que nós devemos levar a nossa religião para a nossa esfera privada. Tentaram privatizar a religião, meus irmãos, tentaram levar ela para um lado que ela só fosse atuar em um nosso círculo muito pequeno, em uma esfera muito pequena, mas não é verdade. Tentam também nos dizer que o nosso grande ato político é o nosso voto quando a gente faz algum tipo de manifestação. Não é isso, meus irmãos. A gente vai chegar aqui ao final desse curso, numa conclusão de que toda a nossa vida é uma vida pública. Aquilo que nós fazemos corriqueiramente todos os dias, nosso modo de falar, o modo da gente trabalhar, o modo da gente se divertir, o modo da gente tomar decisões no nosso dia a dia, o modo como a gente vem ou não à igreja, os entretenimentos que nós consumimos, se a gente se embriaga ou não, se a gente é avarento ou não, se a gente é adulto ou não, o modo como nós tratamos nossos filhos, tudo isso é fazer política. Política é a gente viver o nosso dia a dia, o nosso grande ato político é a gente viver a nossa vida do modo como a gente reflete o nosso Deus a cada dia. E por isso que é muito importante, então, a gente tratar sobre política, é tratar sobre o nosso cotidiano, é tratar sobre a vida real. Muito bem. Espero tirar um pouco de vocês, de algum ranço que a gente possa ter dentro do nosso país, dentro da nossa igreja, acerca de política. Política é algo sério a ser tratado, porque reflete o Deus a quem nós servimos, reflete o nosso dia a dia, reflete aquilo que nós fazemos cotidianamente. O segundo ponto, então, muito lindo, Deus e a política, agora vai dar tudo certo, então. Não é muito bem assim. A gente sabe que existe um grande problema, e a gente vai ver um pouquinho nesse segundo ponto. Então, falar de política não é algo inútil, é tratar das coisas dessa vida, é tratar da nossa vida, é tratar do nosso cotidiano, mas existe, talvez, um problema quando a gente trata de política. Vou pedir para os irmãos... Está aqui, né? Mas vou pedir para vocês olharem na Bíblia de vocês, porque é importante a gente abrir a Bíblia, a gente vai abrir bastante a Bíblia, mais para frente, mas 1 Coríntios 11, 17 a 22. 1 Coríntios 11, 17 a 22. Diz o seguinte, como está gravando, eu vou ler aqui para ficar bom ali no áudio, tá? Bom assim, né? Na medida do possível, né? Com essa minha voz, mas vamos lá. Nisso, porém, que vos pescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado a ver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, eu creio, porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tomem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casa onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm. O que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto, certamente, não vos louvo. Meus irmãos, esse texto, acho que é um texto aparentemente que não tem nada a ver com o tema hoje. Está falando da Santa Ceia. Mas o grande reflexo, que é a reflexão que eu queria trazer aqui para os irmãos, é que o reflexo daquilo que acontecia dentro da igreja de Corinto era um reflexo da sociedade. A igreja estava refletindo aquilo que a sociedade estava vivendo naquele momento. A cidade era uma cidade em que havia um sincretismo muito grande. Existia vários tipos de religião. E dentro da igreja foi trazida essa mesma noção, de que então é assim mesmo. Então, dentro da igreja havia aqueles que se diziam de Paulo, aqueles que se diziam de Apolo, aqueles mais espirituais que falavam que era de Cristo, para dizer que nós não estamos sobre nenhuma liderança. O sincretismo, o partidarismo que havia fora da igreja foi trazido para dentro da igreja. Na igreja, na cidade de Corinto também, era uma cidade marcada por impureza sexual. E a igreja de Corinto era marcada também por isso. Paulo recebia notícias de que havia um filho que estava casado, estava tendo relações com a sua madrasta. A cidade de Corinto era uma cidade marcada pela escravidão, pela injustiça social. E dentro da igreja havia irmãos processando outros irmãos. havia, de certa forma, falta de justiça dentro da igreja, ou pessoas que não sabiam aplicar com sabedoria a justiça dentro da igreja. Meus irmãos, essa não é um pouco da reflexão que nós temos aqui no nosso país hoje? Partidarismo? Irmãos talvez brigando com outros irmãos por causa de partido político? Impureza sexual? Nosso país não é um país marcado pelo carnaval, pelo turismo sexual? Não existe, meus irmãos, injustiça social dentro do nosso país? A gente vê as mazelas que o nosso povo vive? É um reflexo disso? A gente tem tanta justiça, tanto processo dentro dos tribunais? E isso tudo, que é um reflexo da nossa igreja, assim como é um reflexo da igreja de Corinto, é um reflexo, muitas vezes, dentro da nossa própria igreja? Aqui o texto de Corinto, ele fala, então, que a igreja, de certa forma, ela estava vivendo conforme o vai e vem da própria sociedade. Era o ritmo da sociedade que estava marcando o ritmo da igreja. E, meus irmãos, pasma, a gente não pode viver assim. A nossa igreja não pode viver no ritmo dessa sociedade. A gente não pode viver aqui dentro da igreja com partidarismo. A gente não pode viver dentro da igreja fazendo aquilo que não nos convém fazer. Nós devemos ser sal e luz desse mundo. Nós devemos influenciar esse mundo. Aqui, o texto de Corinto fala que Paulo, de longe, ouve falar e é tipo... A igreja não estava percebendo, mas Paulo, de longe, ele fala assim... Meus irmãos, vocês não estão entendendo. Tem gente embriagada durante a ceia. Vocês não estão esperando uns aos outros para poder participar. Era algo que parecia escandaloso para quem estava vendo de fora, mas, para os de dentro, parece algo muito normal, muito comum. E eu acho que um pouco do problema é que a política talvez seja a nova santa ceia aqui. Parece que a gente não caiu em si. E o nosso país vive do jeito que ele está, porque a igreja não tem influenciado. E, muitas vezes, dentro da própria igreja, a gente tem sido motivo de escândalo. Tem tomado partido de um ou de outro. Isso tem, para quem está de fora e vê isso, parece algo absurdo. Esse é um grande problema. E como é que a gente vê isso refletido em relação à questão da política? Algumas frases comuns que a gente vive e ouve dentro da igreja. Algumas delas, pelas quais Paulo certamente não nos louvaria por conta disso. Alguns falam que a política é pecado. Ou política é do diabo. Alguns falam que o cristão não deve participar da política. Outros vão falar que toda pessoa que se envolve com política é corrupta. A política é mundana, ela não serve para o crente. Ou ainda, a igreja não deve falar de política. Nosso papel é falar de Jesus. Ou, de outro lado, a gente vê pessoas falando assim, irmão, você está todo errado. Não é nada disso. Irmão tem que votar em irmão. Ou todo crente é um bom político. Ou o político evangélico deve lutar pelas causas evangélicas. Ou o púlpito deve ser um palanque político. A igreja é um grande curral eleitoral. Meus irmãos, isso acho que é algo que, de alguma forma, os irmãos já ouviram. Isso a gente riu aqui, mas é algo escandaloso a gente ouvir certo tipo de coisa quando a gente trata sobre política dentro da igreja. Mas eu acho que é coisa leve ainda. Porque eu acho que, nesse último ano, nesses últimos anos de pandemia, eu acho que a política tomou um outro patamar dentro da igreja e dentro da nossa sociedade. A politização de todas as coisas. Acredito que essa figura ilustra um pouco daquilo que a política se tornou dentro da nossa sociedade. Ela se tornou, meus irmãos, de alguma forma, o óculos pelo qual a gente enxerga as coisas. A gente faz ou não faz determinada coisa de acordo com o nosso filtro político. De acordo com o lado que a gente toma como verdade, a gente faz ou não faz determinada coisa. Vou dar alguns exemplos, uns melhores do que os outros, mas para ilustrar um pouco desse papel que a política tomou para si e a gente aceitou. A gente colocou ela nesse papel. Sobre ciência. Sobre ciência, claramente, a gente viu na nossa sociedade e, às vezes, mesmo dentro da igreja, as pessoas tomando ou não tomando vacina, porque era de um lado ou era de outro lado. Não só a vacina, o vírus, o remédio, o tratamento, tudo isso virou um ato político. Se eu sigo determinada pessoa, eu faço essas coisas. Se não, eu não posso fazer, porque o que dirão de mim? O que os meus chapas falarão de mim? O filtro político para a gente fazer determinada coisa foi o meu partido, ou foi o meu lado político, foi o meu aspecto político. As artes, determinadas cores, são tomadas por um lado, a bandeira do Brasil, por outro. Mas, pasmem, a seleção brasileira, o grande orgulho do nosso país, aquilo que nos une em momentos de Copa do Mundo, foi tomado como ato político. Não sei se os irmãos lembram, mas, durante a Copa América, o Brasil não ia participar da Copa América, e um lado vibrou, é, não vai participar. Aí, o Brasil participou, aí o outro lado comemorou, é, vai participar. E aí, você vê notícias dessa época, você vê textos assim, será que um dia nós iremos amar ainda a bandeira do Brasil? Será que nós um dia ainda iremos vestir a camisa da seleção brasileira? Totalmente um ato político. Ela foi politizada, a seleção brasileira conseguiu ser politizada dentro do nosso país. Mas a igreja, a gente teve o Supremo Conselho agora, e parece que, se a gente fosse da igreja presteriana, a gente tinha um partido a ser tomado. A gente tinha um lado que a gente precisaria assumir. E, então, a escolha, talvez muitas pessoas devem ter pensado, eu estou na igreja presteriana e é isso mesmo, eu preciso tomar um lado, mas eu sou do outro, mas o pessoal está defendendo um outro lado. E, talvez, uau, eu fico ou não fico na igreja presteriana por causa disso? Talvez alguns irmãos que não fossem maduros o suficiente, não conhecessem muito bem a nossa igreja, não fizeram a classe de catecúmenos para poder aprender, porque lá, desde lá, a gente aprende como funciona a nossa igreja. Talvez tomaram participar o nome do culto presteriano como um ato político. Ou não participar, porque talvez aqui a gente fosse tomar um lado. Mas, talvez, o lazer também, e esse aqui é cômico, né? Mas, é uma frase que é muito dita, né? Se você é comunista, vai viajar para? Vocês que falaram, Venezuela, Cuba. Isso já é comum, isso já é o que a gente costuma dizer. Se a gente tem um determinado lado, a gente não pode viajar para determinado país, a gente só pode ir para outro. Ou a gente não pode ter determinado tipo de equipamento, celular, ou a gente só pode ter outro. Isso é o que a gente entende. A gente politilizou as nossas escolhas de lazer, aquilo que a gente tem, talvez, como o nosso hobby. O trabalho virou um ato político. Aqui, o ponto que eu queria trazer é a sindicalização. Se, meu irmão, se hoje você é sindicalizado, existe aí um ato político dentro da sua escolha. Se você for sindicalista, então, você é extremista, né? E, muitas vezes, os irmãos esquecem, do outro lado, todo o empenho de como os sindicatos surgiram e todo o apoio que eles deram para os trabalhadores lá nos idos do começo da Revolução Industrial. E isso se tornou totalmente um ato político. Aquilo que a gente age, o modo como a gente interage, então, com determinadas ou várias áreas da nossa vida se tornou um ato político. E a política, ela, então, foi endeusada. Ela se tornou a nossa regra de fé e prática. Em alguns casos, claro, né, meus irmãos? Aqui, não. Espero que os irmãos consigam compreender que hoje a gente está tratando sobre política porque, é claro, é um mandamento de Deus a gente tratar sobre todas as áreas da nossa vida. Quando Ele fala para a gente ir fazer discípulos, ensinando-os sobre aquilo que a gente deve viver em todas as áreas da nossa vida, e batizando também. Mas isso é um mandamento, então, para a gente tratar sobre todas as áreas da vida e não se esconder de nada que a gente possa tratar. É falar sobre a nossa vida comum. A Bíblia trata sobre esse tema. Mas é importante a gente tratar sobre política porque, muitas vezes, se tornou um grande problema. A gente precisa saber lidar com esse problema. Uma frase aqui para poder ilustrar. E a Norma Braga falou muito bem é que se a gente não conseguir aplicar a fé cristã a determinada área da vida, a gente não vai deixar essa área no vácuo. A gente vai atrás de uma resposta para poder preencher aquele buraco e tentar explicar isso de alguma forma. Então, a gente não vai deixar as explicações da nossa vida no vácuo. E, quando a gente não consegue pegar a Bíblia, aplicar a Bíblia a determinada área da vida, a gente vai tomar partido. A gente vai colocar determinadas coisas acima da Bíblia. Ela vai ser o filtro pelo qual a gente vai discernir, muitas vezes, até se a Bíblia está certa ou errada. Existe um ramo da nossa igreja que fala que a gente... Não da nossa igreja cristiana, das igrejas ditas evangélicas por aí, que fala que o filtro pelo qual nós devemos enxergar ou ler a Bíblia é através das questões sociais. É através do filtro da sociedade, daquilo que a gente tem como questões sociais, que a gente lê a própria palavra de Deus. Isso, meus irmãos, é uma clara heresia. Porque a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Através da palavra de Deus, a gente vai desconstruir aquela figura ali de trás para poder mostrar que Deus é o único soberano sobre todas as coisas. Ele é o rei soberano sobre tudo. E a gente não pode, então, politizar todas as coisas. Através do filtro da Escritura que nós devemos julgar todas as coisas. E é por isso, então, que a nossa terceira parte da aula é justamente falar, então, será que a Bíblia trata sobre política? Será que existem eventos políticos dentro da Bíblia? Eu queria dizer para os irmãos que, de forma muito orgânica, isso acontece. A Bíblia não fez questão de esconder aqueles grandes governadores que tem dentro da palavra de Deus, que foram usados por Deus para governar determinados locais. A Bíblia é cheia de exemplos e de princípios políticos de governo dentro da palavra de Deus. Eu vou trazer alguns para os irmãos, mas saibam que existem vários e vários outros exemplos. E aí, então, a partir de uma construção, durante esse semestre, essa aula é uma aula mais de defesa, que a gente deve tratar, sim, e incentivar os irmãos a participarem durante todo o semestre. Porque, no final, a gente deve responder, então, não só contra as ideologias políticas, sobre essas visões e ilusões políticas que a gente existe, mas qual é o modo, então, de a gente atuar segundo a palavra de Deus. Essa é a nossa ideia aqui durante esse semestre. Hoje, eu vou trazer vários e vários textos aqui para tentar trazer e, pelo menos, incentivar os irmãos a buscarem enxergar na palavra de Deus. Olha, parece que aqui tem um pouquinho de política, sim. Eu que não tinha prestado atenção. Tá bom? A gente vai ver alguns textos. O primeiro e os dois primeiros exemplos que eu vou trazer é sobre princípios que a gente tem dentro da palavra de Deus que a gente acha que foram princípios que foram criados pelos homens. Foram criados por ideologias. E que essas ideologias, por elas trazerem verdades à palavra de Deus, são elas que estão certas. O primeiro exemplo que eu tenho para dar está lá em Deuteronômio 10, 17 e 18. São muitos, eu vou ler daqui, tá? Vocês podem abrir também a Bíblia de vocês, é importante. Mas eu vou ler daqui. Pois o Senhor é o vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores. O Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. A gente vê aqui, primeiro, a soberania de Deus sobre todos os outros deuses, sobre todas as outras ideologias. A gente vê aqui que o nosso Deus não faz acepção de pessoas, Ele não aceita suborno, Ele não é um Deus corrupto. E o ponto que eu quero mais enfatizar é que a assistência social, ser contra a xenofobia, aqueles imigrantes, ser contra, ou a assistência social, ser a favor das minorias, é um princípio que a gente tem desde o começo da palavra de Deus. A gente tem aqui o órfão, a viúva, o estrangeiro. Na Bíblia existiam regras específicas para que esses pudessem ser alimentados, para que eles pudessem ser acolhidos dentro da palavra de Deus. A gente acha, então, que o combate, ou a defesa das minorias, o assistencialismo, a ajuda para as pessoas que têm necessidade é algo que foi inventado agora, por determinado lado ou o outro lado. Se a gente olha em um outro princípio que eu queria trazer para os irmãos, se você for ler as leis de Deuteronômio, do Êxodo, quando Deus traz, existem vários e vários princípios que hoje são aplicados no nosso dia a dia, dentro do direito, dentro de várias áreas que são mais trazidas à parte política da nossa vida. Mas a gente vê que esses princípios não foram inventados por homens. Eles são verdades, sim, que estão contidas dentro da palavra de Deus. Talvez as pessoas enfatizam um ou outro lado, mas essas verdades, e essa aqui específica, que eu quis trazer para os irmãos, é um princípio que está dentro da palavra de Deus. Isaías 33, 22. E esse aqui, acho que é chocante para alguns, pelo menos foi para mim, quando eu vi, e eu realmente achava que tinha sido Montesquieu que tinha inventado a divisão dos poderes. Mas quando a gente vê, assim, claramente Isaías 33, dizendo assim, porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará? Veio um clique, assim. Está aí, irmão. A Bíblia traz a separação dos poderes. E quando a gente lê e vê como que o poder, ele era trazido no Antigo Testamento, a gente vê claramente que em nenhuma pessoa houve o acúmulo dos ofícios antigos, de profeta, sacerdote e rei. Deus não deixou na mão de uma pessoa só esses três ofícios. Só Cristo possui esses três ofícios em si. Só ele é o real rei, só ele é o real profeta, só ele é o real sumo sacerdote. Em nenhum lugar a gente vê a Bíblia, então, trazendo a necessidade da gente colocar o poder nas mãos de uma pessoa só, porque assim a gente vai ter o melhor governo. Não. A Bíblia nos ensina sobre separação de poderes. E ela não só nos ensina como ela diz quais são os poderes, a separação que deve ser feita. Existem princípios, então, para o modo como a gente, como as grandes democracias vivem, elas são pautadas. E os nossos irmãos que criaram a Constituição dos Estados Unidos não foi a Montesquieu que eles pensaram. Eles tinham um princípio bíblico e foi através desse versículo que eles trouxeram essa grande verdade lá para o modo de viver e de separação do poder deles. Essa separação de poderes, ela fica evidente dentro da Bíblia quando fala sobre os reis, sacerdotes e profetas da separação. O pastor pregou um dia desses, lá em Nemias. Nemias, quando ali, Tobias tentou fazer um acordo político com ele, ele fala, não, vamos lá para o templo. E Nemias fala assim, não, eu não posso. Eu não posso tomar aquele partido porque Nemias tinha um outro papel ali naquele momento. Ele tinha um papel de governante. Ele era o rei, ele estava exercendo aquele ofício de rei ali naquele momento. E ele não podia, então, adentrar de modo indevido dentro do templo. Isso foi Deus, na sua sabedoria, abençoando Nemias e deixando para a gente claro que esse papel não deveria ser separado. Mesmo no momento de reconstrução, mesmo no momento difícil que o povo estava passando, Nemias entendia que ele não podia ultrapassar aquela barreira. Ele não podia, então, passar do papel que estava sendo feito por eles e sendo exercido por ele. E Nemias, meus irmãos, se vocês pararem para pensar, ele foi um político. Ele foi um governante de Jerusalém. Se você parar para pensar, ele foi alguém que ouviu antes. Ele tinha acesso aos grandes políticos da época. Ele tinha trâmite no meio político. ele era alguém que tinha acesso tanto ao rei quanto à rainha. Olha lá, Nemias 2, 9, diz o seguinte, Então fui aos governadores da lei de Eufrates e lhe entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Eu não quis ler, mas se você ler Nemias 2, de 5 até 9, você vai ver que ele faz o pedido e o texto fala assim, na frente do rei e da rainha. Os dois estavam lá quando ele faz o pedido, quando o rei pergunta o que ele quer, ele ora, claro, mostrando que não é incompatível a nossa fé, da nossa religião, mas que a nossa política deve estar recheada de fé em Deus, de oração a Deus, a gente está bem conectado com Deus para a gente poder fazer uma boa política, mas é na frente do rei e da rainha que ele faz o pedido. E olha só como ele era governante. A partir daquele momento, a partir que o rei deu a autorização para ele, ele foi negociar com os governadores. Ele ia lá, no meio dos governadores, além de Eufrates, ele tinha o exército ao seu lado e ele, então, ele começou uma grande reconstrução na cidade de Jerusalém. Ele pode ser visto como um político, alguém que foi colocado como Deus para governar ali em Jerusalém, para poder, em primeiro lugar, cuidar da segurança pública. As muralhas estavam caídas. Havia um problema de segurança para o povo. Havia também um problema na justiça, porque o texto vai falar, lá em Deuteronômio, que alguns julgamentos eram feitos nos portais, nas portas da cidade. Não tinha porta, então também não tinha julgamento onde o pessoal ia julgar. Havia um problema de segurança e de justiça. Parecido com o nosso país? Segurança pública, justiça. Meus irmãos, Neemias é um exemplo para a gente não só de reconstrução, para a gente poder também tentar reconstruir o nosso país da forma como a gente pode se envolver com a política no nosso país. Está tendo problema de segurança pública no nosso país? Está tendo problema com a justiça no nosso país? A gente deve ser corajoso como Neemias, não se esquivar. Neemias é um grande exemplo para a gente de, dentro daquilo que Deus lhe chamou para fazer, da oportunidade que ele viu, porque ele poderia ter ficado muito bem ali no seu lugar, mas ele decidiu agir, decidiu se colocar como alguém que estava à frente ali para poder fazer aquilo que estava, que necessitava naquele momento. Mas não só nesse primeiro ato, a gente vê que Neemias, ele entendia de política. Quando falei já do caso de Tobias, Sambalat, Gessen, eles foram várias vezes até Neemias, o pastor pregou isso há pouco tempo em Neemias 6, e as pessoas tentavam conversar, vai para ali, vai para lá, leva carta, e Neemias foi um político sábio. Ele sabia com quem ele poderia se envolver, ele sabia com quem ele não poderia se envolver, e Neemias foi alguém tão habilidoso no meio político para poder negociar e para poder saber que, em alguns casos, ele deveria se afastar de determinadas pessoas que queriam, no meio político, no âmbito político, fazer ligações com ele. E será que foi suficiente a sagacidade de Neemias? A gente vê que, mais para frente, que não. Eu contei spoiler, não é, pastor? Mas não, a gente já viu também que Tobias, ele ficou ali, bem próximo de Elias Ab, o sacerdote. Ele se infiltrou no meio político daquelas pessoas que tinham capacidade de tomar decisões ali no meio de Jerusalém. A gente vê que Sambalat, mais para frente, contam os historiadores, ele se tornou um governador da Samaria, alguém ali próximo. Não conseguiu ir atrás de Neemias, não conseguiu fazer ali apoio político com Neemias, mas, de alguma forma, os lobos continuaram rodeando, de algum modo, eles pegaram determinada parcela política ali da época. Mas não só Neemias, é clássico também, Gênesis 41, 43, e disse mais faró a José, vez que te faça autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou o faró o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Feilo vesti roupas de linho fino, ele pôs o pescoço um colar de ouro, e Feilo subia ao seu segundo carro e clamavam diante dele, inclinai-vos. Desse modo, o constituiu sobre toda a terra do Egito. Meu irmão, José foi o segundo do Egito. Ele, assim como Neemias, teve também, a gente pode chamar José de político. Foi alguém que governou ali debaixo de faraó o Egito. E foi um ótimo político. Ele entendia de lavouras, foi através dele que Deus permitiu que, durante o período de fartura, o povo pudesse ali do Egito ter os seus celeiros constituídos, ter uma grande reserva para poder passar pelo tempo de fome, para poder passar pelo tempo de escassez. Ele entendia de administração. Ele foi um grande político da época. Foi através, então, de linhas tortas, de vários problemas que aconteceram durante a vida de José, que Deus o conduziu até o segundo posto mais alto ali do Egito. Neemias foi um grande exemplo, José também é um grande exemplo de como a gente não precisa ter medo de lidar com a política. Não é porque a gente se torna político ou porque determinado crente se torna político que ele necessariamente vai ser alguém corrupto. Pois bom, José é um grande exemplo de alguém que manteve a sua integridade quando ele era pequeno, quando ele era grande. Mesmo quando ele estava ali e ainda não em um momento político, ele foi fiel a Deus. E a gente pode manter essa nossa fidelidade também a Deus quando a gente entra ou quando a gente almeja cargos políticos. Então, aquela frase que todo político é corrupto, isso não é verdade, a gente consegue, a gente não pode se envolver com o político que às vezes a gente vai se sujar, isso não é verdade. José é um grande exemplo, é alguém que se manteve íntegro dentro da palavra de Deus. Quer um exemplo mais clássico? Daniel. Daniel. Também a gente pode dizer que foi um político. Daniel 2, 48, 49. Então, o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fei-chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Outro grande exemplo de alguém que não perdeu a sua identidade é alguém que foi provado durante o momento que ele estava ali na política. ele não deixou de adorar a Deus, ele não deixou de orar a Deus. Foram os quatro tentados e ambos sofreram várias e várias tormentas durante esse período e permaneceram fiel a Deus. Aqui, um exemplo de alguém que permaneceu fiel e de alguém que não só permaneceu fiel, mas trouxe outras pessoas do seu ambiente para dentro da política. Daniel chamou, vem cá, Sadraque, Mesaque e Abednego. Não vou enfrentar isso sozinho, não. Ele chamou mais gente e a Bíblia hoje está chamando a gente para poder também participar da política. Esther. A gente falou de grandes nomes, de grandes pessoas que foram muito relevantes. A gente já falou de Nemias, a gente já falou de José, já falou de Daniel. Às vezes, um caso esquecido é Mordecai. Olha só. Pois o judeu Mordecai, o segundo depois do rei a suero e grande para com os judeus e estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade de todo o povo da sua raça. Você quer mais detalhes políticos? O Franklin Ferreira, no livro Contra a Idolatria do Estado, ele fala sobre, ele trata sobre esse assunto, sobre Esther e Mordecai, como que eles fizeram banquetes para poder, dentro do meio político, acertar aquilo que precisava para que o povo judeu não fosse morto. Vocês acham que quem inventou fazer banquete de madrugada foi o Temer? Meus irmãos, não foi. Esther já dava dicas de como isso poderia acontecer, de como ela poderia mudar ali o coração do rei, como que Amã, ele acabou se dando mal ali por banquetes. por arranjos políticos, por conversas, por poder se envolver e não deixar o povo dela ali perecer. Mordecai, também muito importante, se tornou o segundo, se tornou o segundo depois do rei Assuero, em um local novamente, no Egito, na Babilônia, na Pérsia, em lugares que não eram lugares que a gente fala não, aqui é crente, então aqui o governador, o presidente, é alguém crente, então aqui eu posso atuar não? Em locais totalmente ímpios, totalmente perversos, pessoas fazendo diferença em locais que claramente falavam ou eram contra o povo de Deus. Mas, meus irmãos, eu descobri uma coisa, Moisés, você acredita? Moisés, meus irmãos, vamos lembrar a história dele, ele foi criado como príncipe, ele foi alguém que tinha trâmite no começo da sua vida, mas Moisés, depois, ele começou a tratar com o faraó, porque, se não é um ato político, ir tratar com o faraó para poder libertar o povo, ele foi alguém, um representante de Deus para poder lidar com o povo, mas eu descobri, não só que ele teve esses lapsos políticos, mas que Moisés foi o maior político dessa terra. Olha só, disse mais o senhor a Moisés, tenho visto este povo e eis que é povo de duro serviço, agora, pois, deixa-me para que se acenda contra ele o meu furor e os consuma, e de ti farei uma grande nação. Porém, Moisés suplicou ao senhor, seu Deus, e disse, porque se acende, senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito, com grande fortaleza e poderosa mão, então se arrependeu o senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Meu irmão, se a gente treinar, a gente pode ser igual Moisés, parece difícil no começo, né? Lembra que Moisés fala aqui, senhor, eu não, né? Me fala uma coisa que eu vou poder fazer lá no meio de faraó. Moisés tinha muita insegurança para poder fazer aquilo lá de antifaraó. Meus irmãos, passa alguns capítulos, sabe o que Moisés está fazendo aqui? Está negociando com Deus, meu irmão. Ele está falando assim, Deus, ó, ele, com o trato que ele tinha, com aquilo que ele aprendeu durante a sua vida, Moisés agora estava fazendo, posso dizer assim, com muita aspas, política com Deus. Estava negociando com Deus aquilo que Deus iria fazer com o povo. Tanto que esse versículo até hoje traz esse problema para a gente, né? E se arrependeu o senhor do mal que havia feito. Até hoje, no meio da igreja, a gente tem problema muitas vezes de explicar, mas Deus se arrependeu? Sabe por quê? porque tinha política no meio? Será que é isso? Que esse versículo é tão difícil? Mas, meus irmãos, Moisés, ele era um ser político, ele negociou durante várias vezes, isso entrou no sangue dele, parece. Ele, eu posso dizer, foi o maior agente político, o maior político dessa terra, eu posso dizer assim. Claro, que isso aqui é uma ilustração de como que Moisés negociou até com o próprio Deus. Entrou na veia, né? Aquela, a gente gosta de dizer que o político tem a lábia boa, Moisés tinha aqui também um trato. Ele tinha, sim, claro, muita intimidade com Deus, mas também essa veia política entrou ali no meio dele. E eu poderia falar de vários e vários eventos recheados de política. Eu já falei aqui sobre Neemias, José, Daniel, Mordecai, Esther, Moisés, a gente tem o caso de Abraão também, Abraão foi alguém que negociou quando ele estava passando, saindo da sua casa para poder chegar em Canaã, ele passou pelo Egito, ele negociou, fez negociatas ali com o povo de Abraão lá em Gênesis 12, ele negociou com o seu sobrinho Ló para saber quem que ficava com qual local, ele negociou com os filisteus para poder ficar ali no meio do povo deles, está lá em Gênesis 21. A gente tem outros exemplos, talvez de nações, de religiões, de locais em que a política não era bem feita e que Deus atua contra essas cidades. A gente tem a Torre de Babel, Sodoma e Gomorra, a gente tem a própria Babilônia que foi exterminada, a gente tem o livro de Juízes, Samuel, Reis, a gente tem Jônatas, alguém que era um herdeiro do trono, que abre mão do seu reino porque ele tinha uma grande amizade com Davi e ele sabia que Davi era alguém que tinha sido escolhido por Deus. A política estava no sangue de Jônatas e ele abre mão daquilo porque ele via que Deus tinha escolhido outra pessoa. Esse é um texto maravilhoso de um romance político, podemos dizer assim, dentro da palavra de Deus, de como que Deus vai tratando o coração de Jônatas, vai tratando o coração de Davi para que isso aconteça, para que aquilo que Deus queria para a política da época aconteça. A gente tem Miquéias, Naum, Amós, a gente vê esses profetas menores falando contra as injustiças que os governantes faziam para com seus governados. A gente tem Jeremias, vamos abrir lá em Jeremias? Jeremias, aqui eu não tenho o texto não, Jeremias 29, de 4 a 7. Jeremias 29, de 4 a 7. Diz o seguinte, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia, edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí e não vos diminuiais, procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Buscai a paz da cidade, esse é o conselho de Jeremias para o povo que estava ali cativo na Babilônia, buscai a paz da cidade, como que eles iam fazer isso? No dia a dia deles, tomando filhas, se casando, plantando pomares, colhendo frutos, vivendo o dia a dia deles, fazendo aquilo de cotidiano através da vida deles, que refletia o Deus que eles tinham, eles iam vivendo ali na terra da Babilônia e iam, de certo modo, mudando a cidade, iam fazendo diferença na sociedade, buscando o bem da sociedade, buscando a paz da cidade através do dia a dia deles, através da vida deles. Mas, para continuar, eu queria partir para o Novo Testamento. Alguns exemplos, a gente tem, então, João Batista, acho que aqui eu tenho o versículo, Marcos 6, 18 a 20, está aqui, diz o seguinte, pois João lhe dizia, não te alisto possuir a mulher de teu irmão, e Herodias o odiava, querendo matá-lo e não podia, porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo e o tinha insegurança, e quando o ouvia, ficava perplexo, escutando de boa mente. um dos sentimentos que a gente tem dentro da igreja é que as pessoas não querem ouvir a gente falar de política. Acho que, às vezes, é esse sentimento que a gente tem em relação às outras pessoas, mas que claramente é o contrário. As pessoas de fora, elas querem ouvir o que a gente tem para poder dizer. E, se a gente não se manifestar, elas vão buscar conselho em outras pessoas. Aqui, claramente, alguém que era contra João, que tinha alguém ali do seu lado que odiava João Batista, ele ouvia João Batista de boa mente. Ele ia lá buscar conselhos para João Batista. Ele queria saber como ele poderia atuar da melhor forma possível através dos conselhos de João Batista. Meus irmãos, o mundo está carente de nós falarmos, de nós atuarmos. Não se envergonhem, não achem que a igreja deve falar só sobre Jesus. Quando a gente tem uma fé firme, quando a gente tem uma fé centrada na Palavra de Deus, a gente vai poder dar conselhos para as pessoas desse mundo, para os governantes desse mundo acerca de como eles devem agir. Eles estão carentes de ouvir isso. Mateus 22, 21. Acho que eu tenho aqui. Falando sobre Jesus, dois textos aqui sobre Jesus e a política. Os irmãos perguntam para ele sobre imposto. Se deveria dar imposto ou não. E Jesus tem esse texto clássico. Responderam de César. Jesus pergunta de quem é essa esfígio? É de César. E ele continua, então, lhes disse Jesus, daí pôs a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus, mais para frente, trata sobre tributo, sobre o Estado aqui, mas, mais para frente, lá, quando ele está em julgamento, ele responde, nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior percado tem. Jesus mostrando que aquele governador tinha sido colocado ali pelas mãos do próprio Deus. Jesus trata sobre política. A gente vai ver implicações disso mais para frente, mas a gente vê textos tratando sobre o tema política aqui com Jesus. A gente tem vários textos, deixa eu separar aqui. Vou parar com esse, já que o sinal tocou. Mas a gente vê, então, Mateus 27, 24, diz o seguinte, vendo Pilatos, que nada conseguia antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo, estou inocente do sangue deste, desse justo, fique o caso convosco. Meus irmãos, eu encerro por aqui com esse texto. Se a gente não atuar, a gente vai ver pessoas dessa estirpe atuando na política. Pessoas que lavam as mãos, pessoas que não sabem como agir, que não têm capacidade de julgar da forma correta. Pessoas que não têm capacidade para fazer um julgamento, elas vão lavar as mãos na nossa frente. Se a gente não começar a atuar, se a gente não se envolver com política, esse tipo de pessoa que vai governar sobre nós. Hoje, então, a gente passou por três etapas aqui. A gente falou da importância da gente tratar sobre política, do problema de tratar sobre política, e que a Bíblia é cheia de exemplos sobre políticos, sobre eventos políticos, e ela trata isso de forma muito orgânica. que a gente não tem que ter vergonha de tratar sobre política dentro da igreja, nos nossos lares, dentro da Bíblia, porque, senão, é esse tipo de pessoa que vai governar sobre a gente. Pôncio Pilatos. Não é isso que a gente deseja, a gente espera que, durante esse semestre, a gente possa aprender a pensar melhor sobre política, pensar sobre como a nossa fé influencia o modo como a gente age, o modo como a gente atua. Eu ia... Tinha mais alguns textos. A gente tem Romanos 13, tem Primeira Pedro, tem Tito, tem Timóteo, a gente tem vários textos, a gente vai tratar sobre esses textos ao longo desse semestre. Mas a última coisa que eu queria dizer é que a gente tem uma confissão de fé muito clara, que tem também ali vários tratados sobre política, tem um capítulo específico sobre isso, justamente para poder reforçar e dizer a nossa confissão de fé trata também sobre os magistrados, ela trata, de certa forma, sobre política. A gente tem, aqui eu fui jogando vários textos aleatórios, digamos assim, a nossa confissão de fé sintetiza isso. Mas para deixar para os irmãos também alguns textos ou alguns livros, uma referência bibliográfica, eu trouxe aqui alguns daqueles que a gente vem seguindo e tratando aqui dentro dos professores. O primeiro, se você ficou curioso lá naquele primeiro slide que eu trouxe, queria indicar para vocês o Visões e Ilusões Políticas, do David Coises. Aqui a gente tem capítulos específicos tratando sobre liberalismo, sobre nacionalismo, sobre socialismo, sobre democracia, sobre conservadorismo, tratando então biblicamente sobre esses temas. Se você quer aprender então sobre como que a fé cristã muda a nossa ação política, leia a fé cristã e a ação política, a relevância da espiritualidade cristã do Pedro Dutti. Se você quer pensar política segundo a Bíblia, leia a política segundo a Bíblia, do Eri Gruden. Está bom? Também muito importante, muito bom esse texto, apesar de ele ter um contexto um pouco americanizado da questão. Se você quer ir contra a idolatria do Estado, leia contra a idolatria do Estado, do Flanquim Ferreira, aqui a gente tem textos muito preciosos também. E um texto, um livro um pouco mais amplo, do Weber Campos Jr., tem a Mãe da Deus no Mundo. Tem um capítulo específico sobre política aqui, tem um capítulo específico sobre ciência, sobre como a gente pode então, de forma geral, pensar o mundo através da lente das escrituras. Pelo amor de Deus, irmãos, não segundo uma visão política. Está bom? Perguntas? Por favor. Perigo? Com certeza, existe esse perigo no mundo de hoje. Com certeza. Claro. Contra a democracia ou contra o... Como é que é que eles usam aqui? Não, não, não. Contra o democratismo, como se a democracia fosse o centro a partir do qual a gente deve guiar todas as coisas, é o único tipo de política válida, o único tipo de forma de se agir politicamente. Contra a democracia. Existe crítica, sim, a gente fazer contra a democracia. E esse livro trata muito bem. No final, ele traz... Mas, se a gente não pode, então, nem ser conservador, nem ser democrata, no sentido de... A democracia é o centro pelo qual a gente julga todas as coisas. Como que a gente deve atuar nesse mundo? Qual que é o papel do cristão? A gente vai ter aula específica sobre isso, mostrando que a gente age de um modo diferente. E a gente pode, com a lente das escrituras, criticar todas essas políticas sem deixar de ser bíblico, sem deixar de buscar em cada uma dessas áreas algo de bom também. porque, de alguma forma, cada uma delas também reflete algo da criação de Deus, algo de bom. Tá bom? Mas... Quer falar, Alexandre? Não, mas, no final das contas, acho que... É... De corte de máscara, de cima para baixo. De corte de máscara, de corte de máscara, de corte de maiscara. O Espírito do solo e, igual agora, o Miquel está dando uma aula. É isso que esse documento reforçou, trazer essa instrução para a Igreja. Então, essa aqui foi... Há um documento da Igreja de 2006 trazendo para nós essa posição que foi reafirmada. porque é o que eu penso. verde é o mais bonito. As árvores dizem isso. Então, eu vou fazer. Só que aí, você tem que ir lá no que o Luciano é, na meu RG, lá e ver se isso é isso. Então, ver lá a constituição daquilo. Eu acho que, talvez, no que o Alexandre falou, tem muito isso. A gente conhecer o que cada um tem na sua origem. Então, uma das coisas que a gente nunca faz é o que esse partido fala de fato. E, às vezes, você está indo induzido por alguma coisa, de uma fala muito bonita, porque ali está bem claro. a gente tem que assistir os necessitados. Você fala, então, isso é de um lado? Não. Não é isso. Então, vá na constituição, veja se é isso, se aquilo fere ou não o que nós cremos. Porque, se lá na constituição deles fere o que nós cremos, isso não é de Deus. Então, assim, só para resumir, não foi tomado uma decisão contrária àquilo que já tinha sido decidido. Foi colocado novamente dentro do conselho, da igreja, local, a orientação acerca desses. Isso. O que me parece é uma coisa explícita que não ia ceder púlpito. Isso continua. Isso sim. Meus irmãos, vamos orar para finalizar? que a gente passou um pouquinho do horário. Acho que vai ser comum, nessa aula, a gente passar um pouquinho do horário. Espero que, meus irmãos, a gente estar aqui no templo não impeça esse contato, a gente poder tratar, lidar, a gente também está à disposição para conversar com os irmãos. É, eu vou ter que pegar essa habilidade aí, Edmar. Sim. A gente manda a decisão para vocês porque ratifica essa questão mesmo em relação ao comunismo e toda a forma também de governo. Estou sem o termo aqui, não queria tratar sem ler. A gente passa para vocês, pegam o WhatsApp nosso, a gente manda a decisão para vocês. Isso é muito claro, muito tranquilo. Vai lá, Tiago. Tiago vai falar e vai orar. Obrigado, eu sou ótimo para falar de improviso. Realmente, o Carlitos chamou a gente para dar essa aula e eu fui pego de surpresa, mas, de certa maneira, há uma certa tranquilidade da nossa parte de expor esse tema porque, como o Miqués mostrou aqui, a Bíblia está recheada disso. Desde Gênesis é mostrado que Deus é o Criador, Deus é o Rei, que ordena e a criação responde. Ele é o Deus soberano e nós somos corregentes com Ele. A gente vai ver isso em aulas posteriores. A Bíblia trata disso. Se a gente levar em consideração a história da igreja, se a gente pegar ali desde Agostinho, de Santo Agostinho, lá no século V, a gente tem aí cerca de 1.500 anos de cristãos, de crentes, pensando a respeito de política, pensando a respeito de governo civil. Como o Miqués mencionou, nós temos as nossas confissões de fé, os reformadores pensaram sobre isso. Tem gente ainda hoje pensando, escrevendo sobre isso de uma perspectiva cristã, reformada, como o Mimi também mostrou aqui. Então, assim, é como o Miqués falou, a gente não precisa comprar o pacote de qualquer outra visão, porque a gente tem a Bíblia, a gente tem uma tradição muito robusta de pensamento político. Então, há, de fato, uma tranquilidade da nossa parte, apesar dos tempos que a gente vive, mas é como o Miqués falou aqui, a gente vai tratar a escola bíblica dominical. Então, fiquem tranquilos, a gente vai ver a Bíblia. Vamos orar, então? Os meninos já estão carregando as mochilas aqui. Pai, obrigado, Deus. Obrigado pela vida do Miqués, obrigado porque o Senhor o levantou, obrigado porque o Senhor o capacitou, o Senhor encheu o Santo Espírito de sabedoria, de inteligência, o Senhor deu oportunidades para ele poder estudar, se debruçar, de se colocar adiante do Senhor para expor algo tão tranquilo, tão belo como foi explicado. E, Deus, que o nosso coração esteja amarrado na Tua Palavra, Pai. Obrigado que o Senhor abençoe a nossa igreja, que a nossa igreja continue sendo fiel à Tua Palavra. Que, como foi decidido no Supremo Conselho, que foi falado aqui, o que foi falado lá foi reafirmado o papel da igreja, é discipular os crentes, ensinar os crentes a serem crentes. E que o Senhor abençoe, Deus, continue abençoe a nossa igreja para que ela continue nessa missão, nos discipulando, fazemos amar mais o Senhor e, como Miquel também falou aqui, nossa vida está diante do Senhor e diante do público. E que o nosso testemunho seja esse, Deus. Que o povo de fora possa olhar para a gente, ver o nosso testemunho, ver a luz do Senhor brilhar e que eles possam dar glórias ao Senhor pelo nosso testemunho por causa de Ti. Que o Senhor nos abençoe nesse domingo, que o Senhor nos traga de volta em segurança, debaixo da Tua paz, para louvarmos o Teu nome mais uma vez, mais à tarde. Eu que lhe peço em nome de Jesus. Amém.